Fala, galera, beleza? Olha só, moleque, estamos aqui 50 contra 50, mano. Quanto é real? Eu já até fui aqui, cadê eu? Meu Deus! Olha só, moleque, o tanto de gente! Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Olha isso, velho! Mano! Estou aqui com Andropov e Americano Play, né? Americano Play tem um canal aí, gente, o cara manda muito de Fortnite. Dá uma olhada no canal dele aí, eu só estou aprendendo agora. Está quase um ninja já. O cara vai vir no canal uma merda, mano. Porcaria! Ah, não, o que importa é a qualidade da gameplay hoje em dia, mano. Vamos equipar as armas. Olha, galera, vai vendo a treta, vai ser ali, mano, o baú. Olha o pau quebrado! Olha, galera, estou aprendendo até a construir já, ó. Vai, tina. Que legal, mano, é que nasceu, ó. A galera já está comendo... Ah, cadê? Ah, já está de boa, né? Isso aqui está... Isso aqui está a ser lá, junto. Ah, aquilo vai, parceiro. Bora. É aniversário, só balão. Olha lá, galera, olha lá, galera. Errou! Tem um me atirando ali, safado. Toma. Estou gastando minhas balas aqui. Tem gente pulando na água, toma. Ai, meu Deus, eu troquei a arma errada. Tem gente aí, tem gente aí tirando aí na água aí, ó. O cara está debaixo da água, mano. Tira, tira. Me levanta aqui, que burro. Me levanta aqui, Dan, Dan. Eu não sei onde você está. Estou bem aqui embaixo. Está tudo lá. Calma aí, mano, vou tentar te salvar. Meu Deus, estou perdendo muita vida, doido. Vai, 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 revive, revive. Levanta ele. É, eu perdi 20 de dano, doido. Caramba, está rápido assim. Para a batalha. Estou aqui falando. Tem um aqui, tem um aqui, galera. Cadê? Cadê? Vamos, vamos. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou morrer. Sumiu. Cadê a Teté? Cadê? Quem era que estava te atirando? É, pois é, não sei. O cara bugou, doido. Eu errei, olha. Eu errei. Ai, 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 ai. Eu errei. 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 Mano, o bagulho aqui é muito insano. Ainda não vi ninguém, mas... Eita, lá vem os caras ali, olha. Deixa vir. Deixa vir, que eu estou com um espingarda aqui. Matei um. Boa, 0,6. Fogueirinha. Fogueirinha. Fogueirinha para salvar. Olha os caras voando ali, olha. Fogueirinha, valeu. Ali, olha. Está vindo gente aqui no... Então o cara ali é... Não bota o negócio, rapaz. Mesmo que eu atirar com o cara, você bota. Estou duelando com o cara aqui. Eu estou errando tudo. Mano, o que é isso? Não acerto nenhum tiro. O cara é bugado, velho. Esse cara não cai, não? Estou atirando nele. Cadê os caras, mano? Eu erro tiro demais, galera. O cara não se ia atirar com o sítio. Não estava aqui. Ah, vai. É, achei. Não sei o que é isso. O cara vem voando, mano. Você fala que ele tem que ajeitar. Está lag demais, meu Deus do céu. Tem o que te falar, mano. Prefala, vamos. Já, velho. Estão jogando bom. Estou vendo o bicho. Olha, o tiro não pega, galera. O que é isso? Toma. Olha aí, olha. Não é possível. Fui, tabiado. Tem cara aí, é? Tem. Tem, olha. Não pega, meu Deus. O que é isso? O cara está jogando um dominói. E os caras botam errando o tiro em mim também. Acabou minha bala. Bala média. Minha também está acabando aqui. Nada de acertar tiro nos caras. Satanás ajuda esses demônios, né? Caraca, galera. 35 a 37. Tomar cuidado para ele não vir por trás aqui uma horda. Caraca, bicho. O material... Eu rushei, eu rushei. Eu trouxe o material. Eu não estou rushei. Bora. A gente veio para cá e eles foram para lá. Para lá, mano. Para lá, mano. Então corre, Danrock, daí. Cadê os caras? Cadê... Os caras lá. Cadê os caras lá? Cadê os caras lá? Vamos buscar. Vamos buscar essa parada aqui. Caramba, está roubadão esse negócio aqui. Eita, gente. Ah, tem gente errando tiro em mim. Está aqui. Olha aqui. Está escondido aí. Ele é safado. É escondidinho ali. Pegando aqui a suja. Aqui, ó. Mais cá aqui, ó. Tem mais cá para quem quiser aqui. Cadê? 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 Ah, já pegaram, eu acho. Meu Deus. Não dá tempo de pegar nada aqui, não. Abaixa, muito tiro. Muito tiro aqui, muito tiro. Aqui, aqui, aqui. Peguei. Eu não consegui pegar a munição. Peguei uma metralhadora, moleque. Eu estou indo para o lado errado. Eu estou indo para o lado errado. Cadê meus parceiros? Meu Deus. Estou perdido. Onde é que eu estou? Estou na lagoinha. Meu Deus. Fica aqui. Fica todo mundo até agora. Eu vou matar um. Matei um. Mentira. Não foi eu que matei, não. Como assim? Mano, quem foi que está acontecendo? É o cara aqui. Tirei dano daquele ali. Não tampa a minha visão, mano. Não. Mano, aqui eu sou sobrevivente. Já mataram o cara, velho. Ai, ai, ai. Eu vou atirar no cara e os caras tampa, mano. É o meu Deus do céu. Eu achei um... O cara voando aí, ó. Ah, tá. Tá certo. Usou a paradinha. Olha aqui, né? Onde? Onde? Cadê o cara? Aí, ó. Deu janela. Ah, não ficou. Esse não ficou, deu janela. Bora. Eu não tô vendo ninguém. Peguei o bug bug. Tô aqui em cima de vocês, ó. Eu não tenho também, não. Eu não tô vendo onde é que os caras estão atirando. Da onde? Pera aí, quando dá pra pegar aqui. Ele... Sei lá, velho. Ele sentiu. Ele sentiu. Aqui, ó. Ah, eu vou morrer, caramba. Sai daí. Ai, não dá, velho. Tomei tiro aqui muito. Aqui, ó. Ei, ei, ei. Olha aí, ó. Nossa, o seguinte. Ei, Kevin, Kevin. Oi. Olha aqui, mano. Esse negócio tá marcando aqui, ó. Sobe aqui, tu pula nele, fica em cima do outro. Olha a arte dos caras, mano. Os caras que, em vez de matar, eles tão brincando, ó. Olha aqui, ó. Olha só. E o besta ficou aqui embaixo, né? Pera aí. Fazer uma ponte aqui. Tem um de perto aí do lado. Ah, cara, eu não quero ir. Eu quero, eu quero, eu quero. Que foi? Eu não me lembro, velho. Eu tô caindo, velho. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Não tô te achando. Eu vou reviver, vou reviver. Não tô te achando. Não mata ninguém, mas eu revivo. Mano, o bagulho é muito louco aqui, velho. Eu queria a bala de metralhador. Olha ali, eu ajudo o parceiro. Vou ver. Vamos. Tá, tá, tá. Cadê ele? Cadê ele? Ai! Cai também! Droga! Nãããão! Kevin! Ah! Mori! Ah! Eu não tava nem olhando pra ver esse Kim aqui! Tô tão louco isso aqui, velho! Olha só! Caraca! Vai, vai Kevin! Puxa, puxa! 7 a 11! Já dá! Tô sem bala, tô sem bala! Mato que tá no chão, não dá! Ah, não! Vamos lá, galera! Olha só! Mais uma partida aqui! Já estamos chegando na save! A gente se equipou, não tá lá essas coisas não! Vamos embora pra lá! Agora parece que piorou! Na verdade o Andropov tá com uma! Qual é essa daí? Scar! A Scar, galera, né? É uma das melhores armas! Ou a melhor! O que vocês acham que é a melhor arma aí? Deixa no comentário! Vamos pros memes! Cadê a zoeira? A melhor é a dourada, né? Mas eu tô com a roxa! Bora! Fizeram uma ponte aqui! Olha a ponte aí, ó! Sepo de madeira! Ó o pau quebrando! Começou a treta, galera! Entramos no save! Cadê? Eita! Matou! Entra ali! Construindo a galera! Vai andando perto dos parceiros! Se eles morrem, cata as coisas que eles têm! Elemento dessa natureza, dessa stirpe! Isso aí! Olha a estratégia! Vai ver, mano! Maldade! Tem muita gente, mano! Trinta e oito a trinta! Pelo menos estão ganhando! Vamos ver se essa partida nós conseguimos ganhar! E eu bato e fico o negócio aqui, mano, agora! Eita bagaceta! Atrás tem aí, ó! É! Vou tentar pegar ele pela costa! Vá, vamo lá! Me pegaram pela costa! Tirando escudo ali! Tirando escudo, gente! Cuidado aí! Vem! Vem, Dan! Atira nele, Dan! Ele tá atirando em mim! Aonde? Ali, ó! Tá vendo não? Tô atirando! Tá errado, porque... Tá marcando nada aqui, gente! Vai dar certo! Tô tentando enxergar ai, ta vindo dois, tem que ta vindo dois Se esconde Dan, se esconde, tem um monte Vai te embora, vai te embora, vai te embora Eu me escondi? Vai te embora pra galera Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Ae, derrubei dois Boa, boa Ae, matamos, matamos não Eu fregui Agora eu tô equipado galera, olha só meu armamento Ae, 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 ae Nossa granata Nossa granata, sai daí Aonde é onde? Não sei macho, eu tô vendo só o barulho Ali, ali, ali ó Centro, centro, centro o corpo ali, dentro da casa lá Tem um cara ali Ae, tu tá no fogo cruzado Matei Será que eu matei esse? Não sei Eita mano, olha isso Que foi, eles te mataram? Não Tô construindo casinha aqui Tô construindo casinha aqui, cara Fiquei e foi preso agora aqui Eu não tô achando eles Vamos, vamos pra batalha Ó, só tem um vivo, só tem um vivo Ae Ae Foi tu que matou ele Matou ele Ele tava escondido aqui Uhuuu Então é isso aí pessoal Mais um vídeo de Fortnite Eu espero que vocês tenham gostado Vocês viram que devem ter alguns memes bacana aí Engraçado né pessoal O modo 50x50 moleque 2.0 Olha só a bagaceira né Então você pode baixar o Fortnite Lembrando que ele é de graça aí mano Tem pra Xbox, PlayStation 4 PC, celular, calculadora, micro-ondas, máquina de lavar Vem pra tudo aí o Fortnite mano Tá rodando bonito aqui O negócio tá bacana né gente Então vem pro Fortnite Vem pro Discord E vamos jogar gente Até o próximo vídeo Fique com Deus aquele forte abraço e falou